No decorrer do seu mandato, o senhor tem trabalhado muito em favor da internet. Tem um programa e a comunidade, principalmente os municípios mais distantes, eles precisam da internet para todos. Tem dois projetos importantes que o senhor tem trabalhado. Como é que estão esses projetos? O internet para todos e a energia na Amazônia? É o mais energia na Amazônia, né? Na verdade, nós temos aí o Luz para Todos. O Luz para Todos foi um projeto que ajudou e ajudou muito, principalmente nós aqui, os Amazônia, né? E aí o Acre se inclui. Mas era preciso fazer mais, né? Porque o Luz para Todos, ele vai aonde tem acesso terrestre. E o mais Luz para a Amazônia, aí nós estamos subindo as cabeceiras dos rios, né? Para mim é muito gratificante quando eu chego, eu estive no Rio Purus agora, agora não, na campanha eu estive lá, subindo de Mané Urbano até Santa Rosa do Purus. E para mim é muito gratificante quando eu vejo a satisfação daquelas pessoas que já foram contempladas com o Mais Luz para a Amazônia. Quando nós colocamos uma emenda parlamentar, eu fiz uma parceria com o prefeito de Mané Urbano, o prefeito Tanísio, né? E nós fizemos uma parceria e nós conseguimos levar essa energia solar a alguns pequenos produtores. Mas só que não tem nada a ver com o que o governo está chegando agora. O governo está chegando com uma estrutura muito maior, tecnologia de ponta, de primeiro mundo, nas comunidades isoladas, nas aldeias indígenas. Então, isso é muito legal. E a internet, nós também fizemos parceria com alguns prefeitos, prefeito de Santa Rosa, prefeito de Mané Urbano, lá em Porto Valde, para que a gente possa levar internet principalmente para as escolas e naquelas comunidades isoladas. Porque hoje, hoje é inadmissível que ainda tenha jovens, tenha alunos que não tenham acesso à informação. Então, nós vamos priorizar, nós vamos pautar o nosso mandato para que a gente possa, se Deus quiser, estar chegando com internet para todos. O nome do programa é Internet para Todos. E, se Deus quiser, vamos chegar com energia limpa, que é energia solar, em todas as comunidades isoladas.